Olá, quem poderia imaginar há alguns anos que com um aparelho como este, as pessoas poderiam trocar mensagens, imagens e até filmes em tempo real? A evolução da informática tem surpreendido a todos pela velocidade com que acontece. E o Brasil tem um dos maiores mercados de tecnologia da informação e comunicação do mundo, cobiçado por países e corporações. Nós estamos falando que é um bem mais intangível, mas é maior do que a cadeia automobilística quando somar os seus elos. Nós temos um campo enorme em software para trabalhar, mas é vastíssimo. Nós temos Índia, China com um tamanho enorme, com um mercado interno muito pequeno. E que se nós não tomarmos cuidado, eles virão para cá, exportarão o produto, colocarão aqui dentro e a nossa indústria não se desenvolverá. O mercado está crescendo a duas Chinas por ano, 20% ao ano em média. Ele vai ter que ser atendido por alguém. Um setor tão promissor e dinâmico pede leis que não envelheçam. E o Brasil precisa atualizar as suas. O que a legislação da informática deve prever para aproveitar ao máximo o potencial desse mercado? Onde e como o país deve investir para estimular o crescimento da indústria? Veja o que pensam os especialistas que debateram o assunto aqui no Senado, numa audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Infraestrutura. O programa Em Discussão está começando. Software é um bom negócio, viu, senador? Eu trouxe aqui exemplo de duas empresas notáveis brasileiras, a Embraer, fundada em 69, 17 mil funcionários, valor de mercado 18 bilhões de dólares, faturamento 8,5 bilhões de dólares. Por que eu trouxe essas empresas? Porque eu queria mostrar, porque muitas vezes a gente fica falando das empresas de software e às vezes a gente não tem parâmetros de comparação. Então eu queria, por favor, no próximo slide, falar da Google, fundada em 98, quer dizer, é uma empresa muito nova, 26 mil funcionários, valor de mercado 147 bilhões, faturamento 29 bilhões. Eu queria só ter como comparação que aquele dólar que o Rubem investiu lá, se ele investiu na Google, na Microsoft ou na Oracle, ele está muito bem. Por quê? Porque software é um bom negócio. Acontece que as nossas empresas todas, o perfil dela, das empresas brasileiras, são pequenas e médias empresas, na sua grande maioria. Mas essas empresas também foram pequenas e médias, senador? Então qual que é o nosso objetivo maior? Nosso objetivo é conseguir discutir com essa casa e com o governo, com o executivo, como é que nós transformamos as nossas pequenas e médias empresas em empresas desse tamanho? Quando você olha a cadeia de tecnologia da informação no Brasil, que nós vemos que, por exemplo, há uma estimativa de geração de PIB do Brasil nessa cadeia específica de 85,7 bilhões de dólares, com dados aí de 2010, com o conceito de TI in-house, que são aquelas empresas que não prestam diretamente serviço de tecnologia da informação, mas que usam TI intensamente. Foi citado o Grupo de Açú, como, por exemplo, a Embraer, etc. Isso, senador, para ter uma ideia, essa cadeia representa hoje em torno de 4,1% do PIB. A cadeia automobilística representa 5,2% do PIB. Quando nós colocamos tecnologias da informação e comunicação, esse percentual estimado vai para em torno de 7,9% do PIB. Nós estamos falando que é um bem mais intangível, mas é maior do que a cadeia automobilística quando somado os seus elos. É um setor que emprega, em torno, quando você soma tecnologias da informação e comunicação, 1 milhão e 300 mil pessoas, sendo que é um setor que também impulsiona muito a mobilidade social. Muitos jovens saem da classe C e D e se acendem, principalmente na parte software, como programadores, como desenvolvedores, porque são setores intensivos em conhecimento. O Brasil é a sexta economia mundial, é a quinta população do planeta, é o décimo mercado interno do mundo, é o quarto país do mundo destino de investimento estrangeiro, mas nós somos o 44º país em inovação, entre 142 países. E o 53º em competitividade. Realmente esses números assustam do nosso tamanho gigante de realmente a nossa competitividade. O Brasil passou a sétima posição em hardware mais software mais serviço no mercado mundial, com 42,5 bilhões de mercado interno, num mercado total de 1,8 trilhões de dólares. A composição desse 42,5 é predominantemente hardware, seguido de serviços e software, com 6,18 bilhões de dólares. O mercado estimado para a TIC, que inclui a comunicação e o software feito em house, ano passado era de 2010, deu 165 bilhões, a previsão é que chega a 190 bilhões em 2011, onde software e serviço tem 10% desse volume. Esses 10% representam 19,5 bilhões de dólares e coloca o Brasil na décima posição mundial, mercado de software e serviço. A distância é grande para os primeiros colocados, mas nós temos condições de, pelo menos, estar duas ou três posições à frente nos próximos anos, considerando que o mercado vem crescendo a uma proporção média, nos últimos oito anos, de 20% ao ano. Ou seja, a demanda vem crescendo. Se vai ser atendido pela empresa nacional ou não, é o que vai discutir no modelo, se vai ter software nacional para isso. 71% do que é feito no Brasil em código de software é serviço, é encomendado, é contratado na forma de mão de obra vendida ao homem hora. É commodity, na grande maioria dos casos. Não em todos os casos, mas na grande maioria dos casos. E apenas 29% é software. E o mais grave disso, que apenas 7% de todo esse montante é software nacional. Apenas 1 bilhão e 363 é nacional. O Brasil é um país informatizado. Algumas empresas ligadas ao governo, como Petrobras, Embrapa, Embratel, Embraer, Furnos, no caso, nucleares, seriam capazes, cada uma delas, de alavancar uma enorme indústria de base tecnológica de TI no país. Mas não o fizeram. Entretanto, o que se constata é o suprimento de produtos estrangeiros em larga e quase exclusiva escala para essas empresas. É um mercado de bilhões de dólares e de tecnologias altamente sofisticadas. Basta observar a explosão das empresas multinacionais de tecnologia que estão se instalando no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por força do pré-sal. Esse parque estava às moscas. De repente, temos lá dezenas de empresas estrangeiras montando suas sedes. Por que, então, estamos tão desindustrializados no setor de software? O que é que nos corrói? A desconfiança da empresa nacional de pequeno porte, a ausência de mecanismos legais de contratação de produtos de software, já foi mencionado, a formação inadequada dos profissionais especializados em relação às tecnologias. Nós não podemos formar apenas profissionais de TI dentro dos bacharelados de TI, temos que formar nas faculdades de engenharia e assim por diante. E a inovação atrasada, quando a inovação chega no Brasil, ela já foi resolvida lá fora. Então, nós temos produtos. Eu acho que nós temos um campo enorme em software para trabalhar, mas é vastíssimo. Nós temos Índia, China, com um tamanho enorme, com um mercado interno muito pequeno. E que se nós não tomarmos cuidado, o senhor também comentava, eles virão para cá, exportarão o produto, colocarão aqui dentro e a nossa indústria não se desenvolverá. Eu vou falar basicamente como se o Brasil fosse uma empresa de TI. E vocês podem ver que os países se posicionam, não é? Qualquer estudante médio de marketing sabe de que o posicionamento é importante. Então, a Índia, que realmente revolucionou com o TI, que mudou a sua economia com o TI, todos nós sabemos, ela disse, eu sou bom em serviços, eu sou bom em serviços de TI. Eu tenho um posicionamento claro. E as ações de governo foram todas baseadas no posicionamento de marketing de Estado. O Brasil, ele ainda precisa se posicionar um pouquinho mais. Então, o Brasil tem que dizer exatamente o que é bom. Infelizmente, ele não está fazendo muito dinheiro por ações como, por exemplo, imposto de renda, como, por exemplo, urna eletrônica. Isso deveria ter gerado riqueza para o país. Aqui, mais ações de comércio eletrônico. Ou seja, nós somos bons em business. Nós temos business. No próximo bloco, uma polêmica. O governo deve contratar o desenvolvimento de programas ou comprar pronto? Deve focar em software livre ou proprietário? O Em Discussão volta em instantes.